E aí pessoal, eu de novo aqui, terça-feira dia 23, treino de hoje, é, tá aí na tela. Então, parte técnica, back squat 3-3-3 e de match call, 5 rounds de 2 minutos pra você fazer 7 deadlifts com peso corporal e o máximo de burps. Acabou esses 2 minutos, você vai descansar 2 minutos. Então, não esquece daquela história lá que a gente tem de, é, o tempo de trabalho pro tempo de exercício tá 1 pra 1. Então, a ideia é que você fique 2 minutos fazendo, faz os deadlifts, burpe, 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 porque você vai descansar 2 minutos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você descansa muito ali entre o deadlift, o burpe, para, respira, Então, é, você parou, respirou lá, deu 5 segundos. Se você fez 2 pausas dessa, mais 10 segundos de transição, você descansou 20 segundos. Então, aquilo que tava prevendo pra ser a proporção de 1 pra 1, de execução de exercício e descanso, acaba às vezes ficando quase que, é, 1 e meio, 2 pra 1 e meio, a gente acaba mudando muito esse percentual aí. Então, toma cuidado com isso, toma cuidado pra não descansar muito, ou não parar muito, nos 2 minutos de execução, pra poder acelerar bem no, no, na parte dos burpes. Porque vocês vão descansar 2 minutos, obrigatoriamente, vocês tem, tem um descanso programado. Na técnica, não falei muito, mas técnica é o mesmo esquema de ontem, é, back squat. Então, peso lá no alto, 85, 90%, só 3 repetições, só 3 séries. Então, é um trabalho mais curtinho mesmo, que a gente tá visando potência. Beleza, pessoal? Volta amanhã.